Oi gente, tudo bem? Vai falar assim Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Vai que pronuncia 1, 2, 3 e... Oi gente! Esqueci! Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, finalmente eu trouxe Minha namorada aqui E a gente vai contar um pouquinho da nossa história Pra vocês, a gente também tem uma super novidade Pra contar Só que é só no final do vídeo Então assista até o final A gente vai contar um pouquinho sobre a série Gente, ele é tímido Mas depois ele vai se soltando Eu já falei com ele que ele ainda mora com um youtuber E é isso, então bora lá gente Se inscreve no canal, ativa a sininho de notificação E deixa o like E bora começar esse vídeo Então gente, a nossa história começou No ano passado, em novembro, né? 21 de novembro Aí, você gravou a data, hein? Começou em novembro Na minha igreja tava tendo uma festa A festa de igreja Então era uma semana de festa E na igreja que eu congrego, gente A família dele quase toda é de lá Só que a gente nunca teve a oportunidade de se conhecer Não sei o que houve Mas a gente não se conhecia antes Pelo menos eu, né? Você já ouviu falar de mim? Bastante É, a blogueirinha e tal, né? Não, não, não Isso, aí mesmo Isso Aí, gente, nessa festa que teve Eu ia vir no final do ano passado E aí ele é baterista Ele foi tocar, né? No dia da festa lá da igreja E foi quando a gente se conheceu Então, e aí? Gente, nas primeiras semanas A gente ficou assim, olhando A gente ficou se olhando Foi muito Você ficou me olhando? Não, você que ficou Não, passou uns três dias Você ficou se faltou um dia Aí no outro A gente ficou se olhando e tal Aí no último dia de festa Marcou, tipo, a galera assim Ficou conversando fora da igreja, né? Que sempre tem E aí eu já vi que Estava me olhando Ficou, ai, gente E já fiquei interessadinha Mas eu estava traumatizada De relacionamentos É sério Estava traumatizada De relacionamentos e tal Tanto que tinha muita gente Que me perguntava Se eu namorava Não sei o que Tanto tempo de canal E zero E aí eu estava assim Meio interessada Mas eu estava meio assim, né? Fechada para relacionamentos Essas coisas E eu estava afim De relacionamento sério Por causa da igreja Então eu queria coisa certa Mas enfim A gente ficou lá conversando E naquele dia Que a gente estava conversando Fora da igreja Eu percebi que você Estava meio assim De queria voltar, não foi? Foi verdade Ou foi a sua impressão? Voltar para onde? Para a igreja Tipo, a gente ficou conversando Você parecia que não queria ir embora Ah, sim, foi Foi a impressão De que queria voltar outras vezes, né? Isso, isso E ele era de outra Pode falar o nome? Não Direitos autorais É sério? Eu estou brincando, né? Pode falar? Não Que você é da igreja Não É sério? Eu estou brincando, né? Eu vou falar Pode Gente, eu sou da Assembleia E ele era da Igreja da Graça Missionário RR Isso aí E aí, gente A gente era de igreja Diferente, né? Isso, isso Só que aí Deus já tinha que ir Algo com ele Conta essa parte De você mudar de congregação Sair com você Isso Ah, deixa eu falar do meu modo Pô, né? Com licença Enfim, né? Deus já tinha algo comigo Certo De que eu iria um dia sair da Igreja da Graça Certo? Isso Só que eu não sabia que seria, no caso, o ano passado Em dezembro De novembro pra dezembro Foi quando Que aí, calma A gente vai chegar lá na história Eu vim Tocar aqui Isso Aí, resumindo Deus já tinha algo pra Não posso nem falar, né? Para A gente não vai se desfocar com Calma, mas chega lá E aí, gente Terminou novembro Tudo mais E como foi Depois dessa festa Que teve a resenha Que a gente conversou e tal Eu fui procurar ele no Instagram Confesso Fui procurar ele E ele já me seguia Mateus Jesus Você já me seguia, sim E quando eu fui procurar Várias fotos curtidas ainda Foi Aí eu falei Hum, já me segue Aí eu acho Que foi que mandou a mensagem primeiro No Instagram mesmo Você lembra? Eu acho que foi eu Você que reagiu a alguma coisa Um do outro Foi A gente reagiu a alguma coisa no Instagram Isso E aí que começou o papo O negócio Eu já mandei logo meu número Eu mandei meu número pra ele Pra gente conversar melhor Pelo WhatsApp e tal Apesar de que Eu dava vaca com todo mundo No WhatsApp Nem gostava de começar por lá Mas Enfim A gente trocou os números Isso E foi muito rápido Terminou a festa A gente seguiu na rede social Mandou mensagem E eu não lembro se foi Na mesma semana, né? Você lembra? Do Instagram? Não, não foi? Foi praticamente Foi no final da semana Da festividade Ó, no final da semana Da festividade A gente trocou os números Conversou uns três dias Que a gente até reviu as mensagens Isso, isso Conversou três dias assim Coisa boba, normal E aí, gente Eu trabalhava na loja de maquiagem, né? E aí Eu mandei mensagem pra ele Falando que tava com cólica Essas coisas assim Básica Que vai ser normal E aí ele falou que ia levar Eu nunca esqueço essa mensagem Uma dor flex Foi Ele falou assim Já tomou remédio? Eu falei não Aí ele falou Vou levar aí, não foi? Foi, falei pra ela Que ia levar o remédio, né? Mas ela não Levou fé na ideia do pai Foi Você botou kkk E eu botei kkk E a mensagem nem foi mais depois Aí pronto Isso E aí, minha gente Saindo do trabalho Pense no susto que eu levei Vindo essa criatura Que eu só tinha conversado Três dias na minha vida No WhatsApp E ele tava lá Ele Ei Aí eu Gente Eu nem lembro se a gente Conversou normal naquele dia Foi Não, ela ficou toda tímida Foi Eu fiquei com vergonha Mas eu já vi Que ele tinha atitude, né? Porque ninguém Nunca tinha feito isso Ele foi me buscar no trabalho Levou o remédio pra mim E a gente não se conhecia Há muito tempo E tal E a gente foi puxando assunto E aí fluiu, né? E aí depois disso Tá fluindo É, tá fluindo E aí depois da primeira vez Que você foi me buscar Teve mais conversa ainda Que a gente chegou em casa Chegou em casa E ficou falando Da vergonha Eu desci um ponto antes Ela desceu o ponto Que ela sempre desce Isso Pra ninguém saber, né? Isso Tudo por debaixo dos pontos Isso Porque também A gente não mora tão longe Enfim Aí continua Agora a história Vai? Depois da conversa Você continuou me buscando No trabalho Isso Foi uns dias Você não trabalha Agora quando sua parte Diz que tá atrás de mim Bora Foi conversando Se conhecendo Fiz minha parte Com a matéria Eu faço É E na atrás, né? Pra conquistar Marcar território E como ela disse Que ela não queria nada Com ninguém, né? Isso Mas insistência É tudo nessa vida Mas só No dia que a gente mandou Que a gente trocou A conversa no Instagram Eu falei Como foi? Teve uma conversa aí Que a gente tava conversando Teve uma conversa Que a gente tava conversando Que aí você falou Que eu queria ficar com você Você lembra? Teve isso também Ah, sim Foi Foi eu que falei Você que falou Porque a gente tava conversando No Instagram Ele falou que você quer ficar comigo Uma coisa assim Foi Eu pedi pra ficar com ela, né? Aí eu mandei logo Você lembra o que eu disse? Fale aí Eu mando logo assim Eu não sou menina De ficar com ninguém Eu sou menina De compromisso sério Eu falei Pronto, beleza Fechou Aí você falou Que também queria Coisa séria Isso Aí eu já fiquei assim Olha que menina Me mandando esse negócio Aí foi, né? Que ele foi no trabalho Já mostrou a atitude Continuou me buscando No trabalho E teve um dia Que eu fiquei revoltada Você lembra? Foi Me dá uma patada Porque ele foi lá E eu falei Ah, não precisa não Eu vi que ele tava insistindo demais Eu falei Ah, eu não quero nada não Não sei o que Só que é assim Eu falo com ele até hoje Que ele não me deu Chance de desistir, né? Foi Continuou ali É E aí Vai, meu filho E aí Estamos aqui É, estamos aqui, gente Mas tem que contar resumidamente E aí Continuou me buscando No trabalho E Você me chamou pra sair Tá vendo que você não lembra? Ah, foi Me chamou pra tomar açaí Vamos tomar um açaí Certo E aí ele foi me buscar no trabalho E de lá A gente pegou o ônibus Que vai pela rua dele e tal Isso Isso O pessoal Que no caso Seus próprios Seus próprios parentes Já tava desconfiando um pouco, né? Isso E a gente tava tendo Isso, gente Não sei como descobriram Porque a gente não tava descendo no mesmo ponto E tudo mais Foi do dia que vira a gente, né? Descendo do ponto Foi? Foi, vira a gente Ah, você desfazou Eu fui pra casa Só te disse que foi pegar alguma coisa, né? Isso Só que ninguém acreditou Enfim Aí a gente foi tomar açaí Isso, gente Eu tava já com o coração Tutu Tutu Batendo já E aí foi que O primeiro beijo, não foi? Não Você queria me beijar no caminho Mentiroso? Pois sim Você que falou Eu saí o que queria, foi Temos vindo no caminho certo Aí Ela ficava me olhando Eu ficava olhando assim de canto assim Aí a gente veio andando Foi, viemos andando Eu queria vir andando pra gente conversar mesmo Eu sou treteira Isso Quero é me beijar mesmo Não Tem água aqui, ó Bebam água e não Coca-Cola Bebam tudo, gente Enfim, galera E aí a gente foi tomar açaí Gente, nesse dia teve um desastre Que eu nem vou contar, viu? Lembra que eu te falei depois? Enfim Tomamos essa aí Vinha, ele me trouxe na porta de casa Tudo no suinho E aí O pessoal já tava mais desconfiado ainda Que a gente tava próximos E depois desse dia Que a gente deu o primeiro beijo Porque eu tava também assim Não sei Esqueci o que eu ia dizer Eu não sei imaginar eu Eu te falei Que tipo assim Ah, eu tava atrás Eu queria dar um beijo assim Pra ver se gostava Não sei Isso Eu queria experimentar pra ver Se o pai era bom Não fala essas coisas não Enfim, gente Não dá pra entender Às vezes a minha cabeça, né? A gente tem que conhecer a pessoa Não A gente tem que... Tem que conhecer a pessoa No bom sentido Isso E aí Depois que a gente ficou e tal Eu me apaixonei logo E você Foi, eu já comecei a gostar mais dele Assim E aí a gente ficava muito... Isso Foi aquele dia que a gente ficou Foi Do dia que a gente ficou E aí depois disso Vai, conte aí Que eu também não lembro Depois disso estamos aqui até hoje Não Você só chega a final até hoje Não conta os detalhes Vai É o que tem que ter parte 1, parte 2, parte 3 Não Olha que menino Marqueteiro Mas dá pra contar tudo, gente Porque a novidade que a gente tem Vai trazer outros vídeos aqui Eu espero que vocês assistam Mas enfim Continua Vai Cadê o resto? Você já falou tudo o que eu falava Não falei nada Depois do açaí teve mais coisa, não? Depois do açaí teve o shopping Que a gente foi também Bela vista A gente já tava namorando, rapaz Não Tava assim Não, não tava não Você foi conhecer essa mãe Não tava totalmente, não Pra mim tava já Tá ficando Mentiroso Pois sim Só ficando Eu não sabia disso, não Pois sim Tá vendo como se descobre as coisas? Enfim, galera Depois desse primeiro beijo A gente continuou conversando Vê que tava se gostando E você já queria me mandar Eu te amo rápido Tá vendo que eu vou te entregar Aí eu tava assim Ai, não Não sei o que Eu tava assim Gostando dele Mas eu tava meio assim Ainda um pouco na dúvida Com medo e tal De ele machucar meu coração E aí O que mais aconteceu, meu filho? Aí depois disso Não demorou muito Pra gente começar a namorar Então você que pediu, não foi? Isso Você pediu pra namorar comigo Você pediu pra namorar comigo Assim, uma semana antes Quando você foi me buscar no trabalho Tá vendo aí Que eu lembrei? No metrô Você tava toda com vergonha Foi, no metrô E aí eu fiquei assim, ó Parece que não perde pau Aqui O seu rimão Travado Aí depois Pra não deixar o bichão sem resposta Eu acho que tu fala assim Vou te responder depois Eu acho Isso Foi, falou que me respondeu depois Aí se depois Foi uma semana Pra me dar a resposta Foi em uma semana Isso Aí foi quando a gente começou a sair Mais a Vera Dar umas voltas Fomos no shopping de novo Foi Isso Porque eu trabalhava perto do shopping Você foi lá Isso Mas foi no Bela Vista Foi A gente foi pro shopping Marcou de sair Mas a gente já tava namorando Você que fala de ficar A gente não ficou não, gente A gente já namorou logo Isso E aí o povo daqui soube, né Todo mundo A igreja e tal É porque onde eu moro É pequeno Então todo mundo sabe de tudo E aí a gente começou a namorar Dia 21 de dezembro A gente passou o Natal juntos E tal E aí foi indo Tem mais coisa pra falar? Que eu lembrei Estamos aqui até hoje Só fala isso Continuação Que você agora congrega Na mesma igreja que eu Isso Tive que sair, né E como eu deixei bem claro Pra tudo e pra todas Não saí como motivo De mim Por causa dele mesmo Ela entendeu Mas sim Pelo chamado ministerial Que eu tenho Pra executar Que até hoje Eu corro um pouquinho Assim Porque eu não Quero assumir muitas habilidades Eu e você, né Que a gente já tá Isso, nós dois Tá correndo ainda mais Pô, Deus Você já tá vendo Que eu não corro Mas enfim Mentira E aí, gente Ele congrega na mesma igreja Que eu Não demorou muito, né Não, não Ele veio logo Isso, quando deu 31 de dezembro Virada do ano Eu virei o ano Na Igreja da Graça Ele tava em Noro de Freitas Aí foi quando eu saí de lá Tá falando sua localização, né Aí eu saí de lá Meia-noite Uma hora da manhã Peguei o Uber e vim Já veio e me veio Fiquei como? Pra cá Viu o pessoal Veio Também É Aí Ele veio pra cá e tal E a gente se vê muito Porque ele não mora tão longe Também A família dele e vó dele Moram por aqui Então a gente se vê sempre Os familiares são toda da região Nós povoamos E aí bem depois Então a gente já vai estar com seis meses Seis meses de namoro E aí Com cinco meses Não foi? Isso Cinco ou quatro meses? Cinco Cinco meses Aí ele me deu aliança de compromisso E tal E aí que chega a parte da novidade Que eu tenho pra vocês Gente Como vocês sabem Um pouquinho aí Que a gente contou Nós somos um casal jovem cristão E casal jovem cristão Tem suas controvérsias Que fala Isso Que algum de vocês deve entender Eu tenho algumas meninas Que são evangélicas Que me seguem E tudo mais E aí gente Ai não sei nem como é que fala Isso direito Mas Vai fale Mas Mas Então A gente vai Eu preferia fazer isso na parte dois Porque na parte dois Eu ia dizer o que mais Que a gente Só acabou a história Gente A novidade nesse vídeo Em primeira mão pra vocês Ana Caroline E Matheus Eu não sei nem se eu falei Seu nome aqui Mas o Anderson, o Matheus E a Ana Caroline Vamos nos Fala meu filho Vai Tô esperando Vamos lá Nós vamos Nos Casar Gente Isso Nós vamos Casar Gente Já pode Vocês vão comentar Meu Deus Como assim Também só assim Perto de casar Que esse ser humano Vem pro meu canal Né E agora não vai faltar A oportunidade pra ele voltar Vai se casar Mas não vai ser tipo amanhã A gente já vai dar entrada E tudo mais Vamos dar entrada nos papéis Como tem que ser feito Perante os homens E perante a Deus Isso Daqui um mês e meio Vai ser a festa Vai ser uma festa Simples Né A gente tá focado mais Na casa Onde a gente vai morar E tal Do que em festa Mas Nossos familiares Vai ajudar a gente Tudo mais Eu tenho uma festa E eu quero Tem uma assessoria toda por trás Vários patrocinadores Louqueria Quem estiver assistindo esse vídeo De coisa de festa Também aceitamos E aí galera É isso Espero que vocês estejam felizes Por a gente Né Vamos nos casar E vai ter vários vídeos Com certeza Aqui pra vocês Sobre casamento Até vlog Live Vamos fazer Isso é que dá a ideia da live Viu? Viu? Live no Instagram Tudo Me segue no Instagram Vou deixar o arroba dele aqui Que ele também gosta Né Não é não? Não Fala gente Me segue A gente não está querendo Não Segue eu gente E é isso gente A novidade é essa Eu não queria Chegar assim do nada E falar Ah vou casar Vocês iam ficar tipo Então a gente resume um pouquinho Aqui na nossa história Pra vocês Que não vai faltar vídeo E ainda falta muita coisa Né É A gente tem pouco tempo De relacionamento Mas Vamos Bora Mas Um relacionamento de cristão É isso né Como a bíblia fala Que é um período de Um ano para se conhecer E se é certeza do que querem Isso Casório não é certo É E não é por causa de tipo É De igreja Pressão Essas coisas não A gente também Já tinha vontade Isso Tem que ser concreto E Isso Então Os dois querem E é isso gente Ai Vai ter muito mais coisas Para a gente contar Isso Tem muitas coisas Novidades Coisas boas Isso Aí você está se comprometendo A aparecer mais vezes No meu canal né Vai Sim Sim Porque Ele vai se casar Com um youtuber Então ele vai ficar Cercado de câmera O dia inteiro Mentira Eu achei o Big Brother Pois é Mas enfim gente É isso Espero que vocês tenham gostado O vídeo está com 20 minutos E é isso Beijos E tchau Bora Cadê o tchau do povo Tchau Gente Tchau Tchau